Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a história? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa. Não é maconha, tá? De nada. Tinha uma senhora. Vou contar da senhora. Conta, cara. Conta dessa senhora. Ela merece o rir. Mano, Geise, Geise. Você vai rir, Geise. Qual aqui pertinho? Mano, a senhora, ela ia todo dia na agência com várias contas pra pagar. Várias contas, várias contas. Eu falava, nossa, deve ter um comércio. Nossa, porque a gente que tem comércio tem muita conta todo dia pra pagar. E eu era caixa, pá. Aí um dia, pá, pá, vários boletos e grampi, grampi. Pá, pá. E ela lá comigo trocando a maior ideia. Aí ela, eu falei, nossa, mas você vem todo dia. Não tem ninguém pra te ajudar. Várias boletos, a senhora aí, né? E eu era como? Eu era mil graus, juro. Eu era maloqueirassa, hein? Aí ela, eu aqui, pá, pá, pá. E ela, não, eu venho no banco porque... Eu sou aposentada já. Meu marido faleceu, não tem mais o que fazer. Aí eu junto todas as contas. Aí eu pego, eu nem quero que você grampia nada porque eu vou chegar em casa, eu vou bagunçar. Grampiar os comprovantes. Eu vou bagunçar, vou cortar um por um. E eu vou colar, comprovante, porque é o provante, pra passar meu tempo. Aí eu fiquei assim... Eu não acredito nisso. Falei... Porque velho, né? Eles têm tempo. É muito bom, eu quero ficar velha logo. Falei, a senhora vem aqui... Eu não tenho um minuto, gente. Eu levo pra ir no banco pra ir. Eu adoro fazer isso. Andar, gosta de andar. Só vai pra conversar. Só? Tem velhinho que só vai pro banco só pra conversar, só pra dar bom dia. Era vários perregos. O Juve pega aquele Uber que vai com outra pessoa, sabe? Sei. Aí eu... Foi uma velhinha no Uber assim. Aí a gente tava conversando, ela falou que ela pega o Uber às vezes só pra... Dar uma volta. É, pra dar uma volta e trocar uma ideia. Sim, mas eu vou ser dessas velhas. Eu sou ela. Eu quero ser essa pessoa. Eu fico o dia inteiro na rua trabalhando. Gente, o dia que eu ficar velha, ninguém vai nem me ver. Eu vou sumir, eu vou descansar, eu vou fazer compras. Eu quero bons lençóis, eu quero boas toalhas. Esse travesseiro. A laranja é muito plena. Eu quero me preocupar com essas coisas. Com cores de coisas, cheiro. Remédio. Só isso, gente. Você tá velha? Você tá velha? Eu saudável do jeito que eu tô imaginando. Quando eu tô muito velha é foda. Aí eu velha, eu vou estar no rolê. Eu, velha, eu vou estar com muito Botox. Falando dessa plaquinha. Já muita cirurgia. O avanço da tecnologia. Ah, é. Esquece, eu vou estar, tipo... Tipo, daqui, vai, 40 anos... Eu quero viver até uns... Ah, eu vou estar na pique jogador na cara. Ah, eu quero viver sempre. Eu vou fazer uma foto com o Bacoloso. Esquece, eu vou ser aventureira. Até quantos anos? Sim, eu vou letar o mundo, né? Sim, caralho. Mas até cem não, né? Eu vou ligar pra Lara de chamada de vídeo. Ela vai estar costurando crochê. Não, eu não vou fazer nada disso. Eu tô só distanciando, imagina. Você com cem rica? Eu com... Deixa eu pensar. 25 de 30? Ah, pode ser que sim. Sim, com certeza. Com certeza transa. Pode ser que transa. Plena ainda que eu vou estar. Eu pergunto se com cem anos ela vai estar transando. Até quantos anos transa? Eu perguntei. Você é cem anos rica? Vai ter vários de 30. Enfim, enfim.